E diretamente da casa embrasada, o Lualdo, sua música, recebe Limão com Mel Acústico pra vocês A partir de agora, sinto-se em casa O nosso coração é o coração de vocês Vamos bater juntos Sai, me deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez O nosso amor Diz pra mim que tudo foi só ilusão Que nunca entregou seu coração Nem seu amor Nem seu amor Seu amor Deixa, me deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez Do nosso amor Diz pra mim que tudo foi só ilusão Que nunca entregou seu coração Nem seu amor Nem seu amor Seu amor Seu amor Não vou sobreviver sem te amar Pra mim já chega no norte pra sofrer Não perco mais esse brinquedo de amor Eu já tentei de todo e não te esqueci Perdoa se eu nunca te dei valor Alô coração Limão com mel Acústico Eu tô caindo fora Não, não vá Estou lavando as mãos Não posso aceitar Existo de você Não quero te perder Não me imagino procurar Tenta entender Não vou sobreviver sem te amar Pra mim já chega no norte pra sofrer Não quero mais esse brinquedo de amor Eu já tentei de todo e não te esqueci Perdoa se eu nunca te dei valor Eu já tentei de todo e não te esqueci Perdoa se eu nunca te dei valor Perdoa se eu nunca te perder Uh oh 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 Proache Pra me já chega no norte pra sofrer Não quero mais esse producto de amor Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Eu já tentei de todo e não te esqueci Tem música que fica na cabeça da gente pra ser mais E assim, eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui hoje Já viveram momentos felizes, talvez alguns tristes com essa canção É um sonho de amor na vida de cada um Na minha vida, na vida da asma e de todos nós E quem já não se apaixonou com isso aqui? Numa noite de estrelas Saímos na classe real De mãos dadas, namorados Com a vontade e desejo Só nos perdoar Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nós sim Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Vou lembrar O meu sonho mais bonito de encontrar De encontrar O meu pensamento vai ligar Vai ligar Pro meu sonho de amor não acabar No meu sonho de amor não acabar Um sonho de amor não acabar Um sonho de amor não acabar O que você não pode ficar É preso num apartamento E vivendo de solidão Pode chegar aqui a aldeia Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Me sinto de inspiração Então eu te sacava as mágoas E as tristezas desse violão Parece que ele chora Com pena desse coração E tempo passa o dia inteiro Fico ao te imaginar Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Vejo a noite e sempre o frio a me envolver E me perdo a chorar E me perdo a chorar Mas eu não consigo E me perdo a chorar Eu tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo gerar Você é meu Coração Coração Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você E rolar com você Sentir o sal do teu suor Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Sentir o sal do teu suor Sentir o sal do teu suor Me rasgar Me rasga Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Por você Você diz como quer Eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Se é limão Com mel Palma na mão Fica mais bonito Vai, palminha Vamos cantar Você diz como quer Eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Por você Você diz como quer Eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Por você Por você Por você Por você Por você Eu não reajo Eu não reajo Tanto a solidão De repente Você vê Tão bonita Chamou minha atenção O teu jeito Teu perfume Teu sorriso Esparou meu coração Eu queria dominar Os sentimentos Mas não vou te me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor E a mágica do amor Eu acho que a vida Não quer mais viver Porque a noite Mais linda do mundo Vivi com você No alto Sua música Só por então A gente acaba Um abraço Não precisa Nada mais O desejo Adormece No cansaço Quando o corpo Satisfaz Mas você Não foi apenas Uma noite Que acabou O meu conhecer Não foi só Um encontro Que se explota No mundo Prazer Você foi Dessas coisas Que não dá Mais pra esquecer E o tempo Não mudou E o tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho voltou De volta pra vida E o tempo E o tempo passou E o tempo passou Você me pensou E o tempo passou E a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Não quer mais viver Meu mundo Meu mundo voltou E o tempo parou E o tempo parou Você tomou conta Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho me convidou De volta pra vida Que o tempo parou E o tempo parou E o tempo parou Que o tempo parou Você me pensou E as horas de minha vida Não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Só com você Vivi com você O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado onde a gente não sabe perder De repente o destino que vem Pondo as cartas na mesa Nesse jogo do amor um dos dois Sempre tem que sofrer Eu apostei Apostei tudo em nós dois Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Quem nunca acreditou? Vamos cantar Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Um sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Esse é limão Era só você Era só você Me queimar Mas continuo pensando em você Pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Você Só pra ter de novo você Você Só pra ter de novo Você Está chegando os 30 anos da Limão com Mel Tem muitas canções que durante esse tempo Marcou a vida da gente Mas essa aqui Com certeza vocês conhecem demais Cantem comigo Tanto que eu te amei Fala pra mim Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou? Quem errou? Eu não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida Não tem mais valor Sem você É solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Você não vê Você não vê Que esse coração Sofre Sofre Diz que não Não, não vá 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 Não vá embora, não vá embora, não Boa canção! Edson Lima, eu já chorei muito com essa canção Às vezes a gente também chora Chora Limão com mel, acústico Diz pra mim que isso não passou de um sonho Diz que o nosso amor não acabou Que ainda existe uma chance pra gente E que nossa história nunca terminou Por quantas Preciso do teu beijo É pra você que eu me entrego Encontro a paz Eu faço tudo só por esse Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra sempre Eu quero esse amor Eu te juro que preciso desse amor Que música! Que música! Cicero Titi Chama, me conta, me diz Como vai sua vida Como vai sua vida Confessa que eu tinha razão Confessa que eu tinha razão E você estava errada Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Sonhar Sonhar é melhor Sonhar é melhor Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Eu quero esse amor Eu quero esse amor Quero ter você Ter você aqui Ter você aqui Ter você aqui Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor E você não gostar Essa dor do meu peito Eu quero esse amor Eu quero esse amor Meu baiano Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano Meu baiano Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Obrigado, gente! Muito obrigada! Foi lindo demais! Obrigado, sua música! Limão com mel Acústico Até a próxima Se Deus quiser Palma na mão Palma na mão Palma na mão Edson Lima Você gostou? Eu amei Eu amei Parabéns, né? Bom demais! Parabéns pra toda essa dor Boa, ótima, maravilhosa Sua música Toda essa galera Uma iniciativa muito especial De sua música Bom demais isso aqui Obrigado a todos Obrigado, minha banda! Obrigada, Limão com mel Tim! Azima Andrade Edson Lima Limão com mel pra vocês Até mais Parabéns!